Música Juiz deu bola para o Fluminense, cobrança para Dourado na linha de fundo, tentou o cruzamento, o Fluminense ganha o seu primeiro escanteio Jogadores do Flamengo ficaram reclamando que iria o lateral para o Flamengo Sornosa Lucas Wendel Sornosa com espaço, tem cruzamento na segunda trave na direção do Henrique Ele sobe de cabeça para o meio Escanteio, o Fluminense busca uma pressão inicial Veja o cruzamento na cabeça do Henrique E o Rafael Vaz Sornosa cobrando escanteio para o Fluminense A bola fica na pequena área GOOOOOOOL É do Fluminense Henrique Dourado Dourado de cabeça O Fluminense sai na frente, o Fluminense marca no início do primeiro tempo Henrique Dourado Segundo escanteio seguido para o Fluminense A cobrança foi desviada, o torcedor tricolor vai a loucura, veja aí o cruzamento Gabriel na cobrança, bola vem abrindo, tentativa do Heber, Cavalieri bateu roupa, tá valendo GOOOOOOOL É do Flamengo Nacional do Peruano, Heber de cabeça, Cavalieri bateu roupa, guerreiro, Gabriel Agora o Orejuela tá fora do gol, Rodinei, olha o gol do Flamengo, lá vem Rodinei, lá vem Rodinei, lá vem Rodinei GOOOOOOOL Muralha salta o gol, veja o que fez O Gabriel consegue o domínio, guerra do Maranhão Toca pro Rodinei, terminou o jogo, o Flamengo é campeão Rodinei, Orejuela se posiciona, Rodinei olha e chuta no canto Rodinei, no Fluminense Viva o domingo de decisões pelo Brasil Você que se liga na Globo, falamos ao vivo no Maracanã É tarde de Flamengo e Vasco É tarde de grito de campeão, Carioca de 2019 Você ligado na Globo a partir de agora, entra no clima Gabriel, Gabriel domina Esse lance é um lance pra Viva marcar a falta no Gabriel Mas você vê que o Bandeirinha me parece poupou de marcar o impedimento no início do lance Eu sei Ah não, a Rascaeta reclama, recebe no dois toques, levantamento, olha o Arão GOOOOOOOL Do Flamengo Estamos de volta, daí o Maracanã, vivendo uma noite de decisão Intervalo de jogo, finalzinho do intervalo de jogo Zero para o Flamengo, zero para o Fluminense Com este resultado, o Flamengo está conquistando o seu 36º título estadual Daqui a pouquinho a bola rolando para o segundo tempo Aí você vê o Adair Helma, você vê os jogadores do Flamengo por ali Já já a bola rola, mas antes da bola rolar Atrás com o Gustavo Henrique Rodrigo Caio, na base do lançamento Bola muito forte Fica com o Egídio, a marcação é do Bruno Henrique Não quer saber de brincadeira não Bate pra frente, mas cai com o Vitinho Se manda o Vitinho, o Michael tá livre Vitinho bateu pro gol Bateu na zaga, vai entrando É do Flamengo O Flamengo é campeão carioca É o gol do título É o gol para explodir a torcida rubro-negra em todo o Brasil É o gol da vitória É o gol do título Bateu de fora o Vitinho Ela tocou na zaga, foi morrer no fundo da rede Vitinho entra, faz o gol Faz a festa de mais de 42 milhões de rubro-negros em todo o Brasil Ele imagina o seu torcedor espalhado por todo o Brasil E diz, a felicidade mora aqui O gol do título O gol da vitória do Flamengo Vitinho, agora aos 50 minutos Segundo tempo de jogo Segundo tempo da decisão O Flamengo tem um O Fluminense não tem nada Tisse, vem mais Vem Michael Vai caminhando o Michael Olha o Michael O Flamengo e Fluminense você vem chegando junto conosco Para entrar no palco da decisão dessa noite O Maracanã iluminado de vermelho e preto, de verde e vermelho Nesse que é um dos maiores clássicos do futebol mundial E você vai vendo os mosaicos das duas torcidas O Flamengo, o Flamengo é o mandante Por isso tem o direito também na parte central do Maracanã De colocar as suas faixas, as suas cores É o jogo que você vai curtir conosco Hoje, depois da primeira partida Que terminou empatada Em um a um Você vê essa bola, o Gabigol meteu por cobertura Olha o Arrascaeta Limpou Penalte Penalidade Máxima para o Flamengo Depois da trombada do Marcos Felipe Com o Arrascaeta Um lance duríssimo do goleiro Marcos Felipe Tentando evitar que o Arrascaeta dominasse a bola Uma enfiada linda, linda dentro da área Aos 42 minutos desse primeiro tempo No primeiro jogo ele fez Gabigol está autorizado Ele bate com a perna esquerda Gabigol bateu Goleiro para um canto A bola foi mais centralizada dessa vez, Chita É, ele só desloca o goleiro Ele bate olhando para o goleiro Como o Marcos Felipe Ele se mexeu Ele dá só um toquinho Ele só dá um toquinho Com a perna esquerda E desloca o goleiro A bola para com o Bruno Henrique Ele olhou para o lado esquerdo Tinha o Gabigol Ainda aí ele prendeu um pouquinho Marcado de perto ali pelo Iago A bola para nos pés O autor do gol do Flamengo Aí o Felipe Luiz De novo para o Gabigol Na canhota De pé esquerdo Bateu forte Gol É dele de novo Gabigol Para o Flamengo Dois para o Flamengo Zero para o Fluminense Na boa enfiada de bola do Felipe Luiz Se no começo do jogo O Marcos Felipe conseguiu defender Uma panqueta parecida Dessa vez Ela foi para o fundo da rede Tita Muito irritado Vai marcar pênalti E o árbitro deu pênalti Para o Fluminense Penalidade máxima Para o Fluminense Mais um jogador do Fluminense Continuam reclamando Demais ali Ele apontou Para a marca do pênalti Tita Pelo menos essa foi a impressão Que eu tive Autorizado o Fred Ele bate de pé Na direita Fred Bateu E fez Gol Gol Estando no lance individual Botou essa bola na direita Com o Vitinho É para o Pedro Dentro da área Ele bateu A defesa Sobrou E fez Gol João João Gomes Na sombra da batida O Marcos Felipe bateu roupa E João Gomes Coloca lá dentro No que pode ser o gol Do título do Flamengo Tita Vamos ver de novo o lance Ela escapuliu E o João Gomes Que acabara de entrar Só teve o trabalho De empurrar para o fundo Da rede Tita E o João Gomes E o João Gomes E o João Gomes E o João Gomes E o João Gomes